Aqui é o Jorge sempre trazendo tudo o que acontece no Vasco para vocês. Vamos para a notícia. Como informado anteriormente, o Vasco estaria mais atento do que nunca ao mercado, após um alvo, do início da temporada pedir desligamento do clube atual. Trata-se de Zanocelo, que estava se sentindo descontente sem espaço no Santos. Após o pedido, o jogador já não estava mais presente na lista de relacionados para a partida contra o Iguatu nesta quinta-feira, 9, pela segunda fase da Copa do Brasil. Segundo o programa FTA na área, do Sport TV, o Vasco já estaria negociando a vinda do jogador para o clube. O atleta e o staff enxergam a situação como boas. Além disso, o Peixe estaria disposto a facilitar as tratativas para que isso ocorra mais brevemente. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, talvez o cruzmaltino não tenha que pagar o valor pedido anteriormente, que era de 6M de euros. Nesta temporada, Anocelo começou como titular na equipe do técnico Odair Helmo, porém, o jogador já teria perdido espaço na equipe após acabou lesionando o ombro no Clássico com o Palmeiras, no dia 4 de fevereiro e mesmo recuperado não saiu do banco de reservas. Ei, torcedor, se inscreva no canal para receber os melhores vídeos sobre o Vasco todos os dias. Logo logo eu volto trazendo mais notícias em primeira mão.